Obrigada. 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 Conseguindo agora, cliente? Débora. Agora sim? Sim, agora está normal. Tá bom, então vamos continuar. Pode falar, professor? Pode, pode sim. Então, ontem foi a quinta aula, ontem a gente falou muito a respeito de ética, de equipe, de trabalho em equipe, de como falar com um profissional, com um médico, quando não concordar com alguma medicação, a cordialidade entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro, que um depende do outro, que até na maneira da gente falar, nunca resolver nada com a cabeça quente, sempre esperar o momento certo, não levar os problemas, não levar os problemas de casa para o hospital, o local de trabalho, e manter principalmente a ética, ter paciência, porque o paciente, ele precisa muito do técnico, não só do técnico, mas de toda a equipe, porque cada parte do corpo depende de um profissional. É isso. É, bem disso mesmo, você conseguiu resumir bem. O nome já diz, né, paciente, mas às vezes a pessoa não é paciente, quem tem que ser paciente, ter paciência, somos nós, né, nós que precisamos ter paciência, saber trabalhar em equipe, saber lidar com a dor do paciente, mas também a gente falava ontem sobre a empatia, que eu tenho que me colocar no lugar do outro, para que eu possa fazer um atendimento de excelência. A gente tem que entender, compreender o dia que o outro não está bem, né, deixa ele no canto dele. Depois a gente conversa, né, talvez ele não está bem em casa, aí vai para o trabalho, fica quieto, calado. Saber respeitar o outro também é uma, é algo que a gente tem que saber fazer, né. Além da cordialidade, de ser gentil, de ser assertivo, nós temos que saber a hora de falar e a hora de ouvir. E na hora de falar, eu tenho que saber como falar com a pessoa. Existem várias formas de falar, eu não posso fazer isso. Eu posso simplesmente falar não e o outro ficar com raiva. Ou eu posso falar, não, eu não consigo fazer, eu não posso fazer agora. De uma forma mais branda, eu chego na minha resposta, na resposta negativa que eu queria dar. Mas eu não vou agredir tanto o outro, né. Eu consigo falar de uma maneira branda. E saber a hora de ouvir e de falar também. E como falar, né, com os colegas. Hoje a gente vai começar com um vídeo que fala, que mostra bem o trabalho em equipe. Esse vídeo agora ele não tem som, é só uma música. Então se vocês não conseguirem ouvir o som do vídeo, não tem problema. Vamos lá, vou compartilhar com vocês o vídeo. Aqui? 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 O que é 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 Bem interessante e aí dá para perceber bem o trabalho em equipe, né? Os insetos aí, eles conseguiram algo bem inusitado, eles conseguiram abrir a coca só com o trabalho em equipe. Aí no final as borboletas, elas até fizeram o formato da coca para que a pessoa pegasse e achasse que estava pegando a garrafa, para não sentir falta. E é bem assim que a gente tem que trabalhar em equipe, montando as peças do quebra-cabeça. E os conflitos? É normal que tenha conflitos, afinal nós pensamos diferente, nem todo mundo pensa igual. É necessário que as pessoas pensem diferente mesmo para que a gente possa chegar a um bem comum. E é interessante quando a gente, quando eu penso de uma forma e outra pessoa vem me ajudar, a gente às vezes consegue resolver, mas só pela maneira do outro pensar, então tem que respeitar. O conflito, então, ele é um fenômeno social, que é parte integrante da existência humana. É essencial para o processo evolutivo da humanidade para a transformação social. Nós conseguimos muitas coisas, porque várias pessoas pensaram de uma forma e chegaram naquela ideia. É normal ter o conflito, é normal pensar diferente. É essencial para o crescimento de todos nós, mas a gente não pode deixar que esse conflito atrapalhe. Atrapalhe o convívio da equipe, porque a questão fica igual à imagem. Cada um rema para um lado e aí acontece igual na imagem e a canoa quebra. Cada um quer ir para um lado e nasce do equipe. Isso. É algo construtivo. Para que trabalhe em equipe para conseguir o que quer. Alcançar seu objetivo. Isso mesmo, Bonete. Às vezes a gente está tentando fazer algo, não está dando certo, o colega vem e fala, não, faz desse outro jeito aqui que dá certo. Esse, sim, é necessário. Mas, então, aí acontece o conflito, como é que eu vou resolver esses conflitos? Vou tentar da melhor forma possível resolver os conflitos. Quando se trata de resolver um conflito, existem diversas maneiras de abordar e digerir. Evitar. É mais fácil falar do que fazer. Mas faça um esforço para evitar. Então, é fácil eu vir aqui e falar para vocês que a gente deve evitar os conflitos. Mas, às vezes, é quase que impossível, né? Em algumas situações. Mas eu devo evitar o máximo. E aí, como que eu vou evitar? Às vezes, calando na hora certa, escutando o outro, deixando ele passar por aquele momento, passar o momento de raiva. É um negócio legal também que a gente consegue resolver os conflitos. É não resolver as coisas na hora da raiva. Concordam que na hora da raiva a gente fala bastante coisas desnecessárias? Aí, quando passa, a gente fala, ah, eu poderia ter falado assim. Ah, eu não precisava ter feito isso com meu colega. Eu poderia ter esperado um pouco de tentado. Professora? Oi. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Então, a senhora tá falando sobre conflito, correto? Correto. Então, porque a maioria das vezes, isso é relativamente, as pesquisas mais informam a gente, porque em empresa, normalmente, a pessoa que tem um problema sentimental, em namoro, ou que seja o problema dela familiar, normalmente, ela vai levar, queira ou não, vai levar pro trabalho dela. E ela vai desabafar com alguém. Ou seja, isso é um transtorno, tanto pra ela, quanto pra sua equipe em si, entendeu? Eu vejo que não tem, eu acho muito difícil a pessoa evitar isso. Ela sempre vai estar desabafando com alguém na empresa, e, consequentemente, eu creio que ela vai estar pondo aquele, o que aconteceu na família dela, que ela trouxe de casa, que ela vai, certamente, ela vai transparecer com os demais. Mas aí, é a hora do outro, que está bem, que não tem nenhum problema, saber ouvir, né? Respeitar o problema daquele que está com problema. Porque, assim, a gente fala... Sim, esse problema... Pode falar. Esse problema que a senhora fala, esse outro, são raras as pessoas que vão querer que você desabafa com ele. Poucas pessoas vão querer te escutar, entendeu? E você, automaticamente, vai dar, tipo, algum psicólogo, tentar induzir o que está acontecendo na vida familiar da pessoa. E sabendo, e impor os problemas dela também. Tentando ajudar, tentando dar conselhos. Mas isso é raro, hoje em dia, isso é raro de acontecer. É raro as pessoas querem ajudar, né? É raro as pessoas querem odiar o ser gentil. Mas, a gente sempre fala que, em todos os lugares, né? A gente recrutou até um clichê que você deve deixar os problemas de casa em casa. Mas, assim, você deve deixar. Mas ele te acompanha, né? Assim como o Adenilson está falando. Ele acompanha, ele vai ficar ali. Então, se você precisa, busca ajuda. Porque nem sempre o outro vai querer ouvir. Mas eu tenho que ter paciência. E aí, com o meu colega. Às vezes, ele está num dia mau e eu já não estou. Então, eu posso deixar ele lá, quietinho, para resolver. Talvez, mas eu, se eu tiver um problema, eu tenho que buscar resolver também, né? E não ficar misturando as coisas, levando para o trabalho. Ainda mais que nós vamos lidar com seres vivos, com pessoas, com pessoas doentes. E também, as pessoas doentes vão querer ouvir a gente. É nós que vamos ter que ouvir os outros. Os nossos pacientes. E aí, a gente pensa assim, a gente chega para atender uma pessoa, para ajudar uma pessoa com a doença. Agora, né? Com Covid. Aí, ela vem doente, ela tem um monte de sintomas e ainda tem o psicológico de pessoas julgando. Tem o psicológico ali martelando. Ai, será que eu vou vencer? Será que vai dar certo? Não. Ela já está abalada psicologicamente. Aí, eu chego e me dá um monte de problema meu para ela. Despejo um monte de coisa. Também não vai dar certo. A gente tem que ter esse discernimento. Pode falar, Darius. Professor, eu trabalho num ramo, como se diz, até eu conseguir uma coisa melhor para mim. Eu trabalho na área de mototaxista. Eu vejo muitas pessoas que a gente carrega e elas veem o mototax como um psicólogo. Uma forma de mostrar. O cliente mostra para a gente o que ele está se passando. Sabendo que a gente não entende nada da pessoa, não sabe, não conhece a pessoa, não sabe as razões dela, as ações dentro da casa dela, o que ela veio do serviço, da casa dela, problema familiar. Então, ela vê a gente, eu não sei, mas pelo menos o que acontece comigo, várias pessoas desabafando. Homem, mulher, tanto mulher que gosta de mulher, homem sexual. E assim vai sucessivamente. Já de, eu, como homem, eu já dei vários conselhos, tentar entender a razão dela, social, entendeu? O que se passa na vida dela. Já dei muitos conselhos. E algumas deram ok, deram certo, resolveram seus problemas, é isso aí. A gente tentando ajudar. Que nem eu falei, não é todos. Mas algumas pessoas, vai para o lado bom, o lado positivo. Mas tem muita gente que não quer conselho, e só quer conversar. Você quer que seja ouvinte, só para você ouvir. Só. Entendeu? É isso mesmo. Às vezes a pessoa só quer falar, né? Ela só precisa falar. Você não precisa falar nada para ela. E, às vezes, gente, tem coisas também que a gente nem consegue opinar, né? Nós só conseguimos ouvir. Se a gente opinar uma coisa que a gente não viveu, é muito complicado. Mas só o fato da gente ouvir, e nós vamos ver isso muito ao longo da nossa vida, como profissional, porque quem for trabalhar na unidade, na UBS, unidade básica de saúde, o antigo postinho, lá tem pessoas, tem idosos, que vai lá porque ele fica sozinho, ele vai lá só para conversar. Ele arruma uma desculpa para ir até a gente conversar. E aí tem uns que chegam até a falar. Você foi lá para conversar. Não, eu vim só porque eu gosto de ficar aqui. E aí a gente vai acabar sendo um pouco psicólogo também. A equipe de enfermagem, lembra que eu falei para vocês, que ela é bem ampla. Ela acaba que ela entende um pouquinho de cada coisa. porque, assim, ela não vai fazer o serviço do médico, mas ela sabe o sintoma e vai até, às vezes, falar para o médico. Doutora, ele está com uma febre, está começando a febre, já que a gente já poderia iniciar a adipirona? Você quase que fez o serviço dele, né? Aí, às vezes, o paciente só quer ouvir, quer conversar, você vai ali fazer um serviço psicólogo. Você vai lá ouvir ele, às vezes você vai comentar, às vezes não. Quando o seu paciente, se você for trabalhar no home care, em casa, só você, e aí você percebe que o paciente está com diarreia, diarreia intensa. Aí você vai começar a falar para ele o que ele deve comer, o que ele não deve. Ah, nós vamos comer coisas menos laxativas, né? São as comidas que soltam e se tem estímulo. Aí você vai começar a falar para ele o que ele tem que comer, o que ele tem que beber, o que ele tem que beber mais água. Está fazendo o papel da nutricionista. E assim vai. A gente vai entender um pouquinho de cada área. A gente vai aprender ao longo da vida. Não é a função, mas a função de orientar em toda a enfermagem. Em um ambiente de trabalho, temos que ser profissionais. Temos que saber se é parar a vida profissional da pessoal. Problemas e etc. Tem que serem resolvidos em casa. Concordo com você, Antônio. Essa é a receitinha mesmo, né? A gente deixar de casa o que é de casa, a gente deixa de ficar em casa para poder começar a resolver os problemas do trabalho. Já pensou se eu chegasse aqui agora para ministrar a aula e não dedicasse esse tempo totalmente para vocês? Começasse a pegar o telefone, começasse a resolver coisas na clínica, começasse a ver se lá em casa está tudo bem. Não daria certo, né? Agora é o meu momento de trabalhar aqui com vocês. Então, eu preciso desligar totalmente do resto da minha vida. Assim são vocês também. Vocês vão ser assim enquanto profissionais e agora enquanto alunos. Se vocês não dedicar esse tempo das 19h às 22h aqui na frente, aqui que eu falo na frente do computador, aí na casa de vocês, ainda que é mais difícil, eu sei que é mais difícil a gente estar em casa e dedicar esse tempo para a escola, porque aí o filho chama, a porta bate, a campanha toca, o interfone toca, o celular chama e vira aquele rolo que fica difícil da gente concentrar somente aqui. Bem mais complicado, mas a gente consegue. Então, vocês conseguem nesse momento dedicar sua aula na hora do trabalho, vai ser a mesma coisa. A gente vai conseguir separar todos os nossos problemas. E ainda nós vamos ajudar aqueles que não estão conseguindo, né? Porque nós vamos ser profissionais bem humanos e aí nós vamos ajudar os nossos colegas também a ministrar isso. Então, a outra dica para resolver é controlar-se, é manter-se calmo e não entrar em discussões. Às vezes você vai ser aquele que vai lá apaziguar uma discussão. Você tem que se manter calmo, tranquilo e não tomar partido por nenhum lado. porque você não sabe quem está certo e quem está errado. Às vezes os dois estão certos, às vezes os dois estão errados, né? Então, se a gente controlar, manter-se calmo, se o conflito for comigo, eu tentar me controlar, deixar a raiva passar para resolver depois, eu vou conseguir resolver de uma forma mais fácil. Colabore. Tente chegar em um acordo comum entre as pessoas envolvidas em conflito e minimizar o máximo de perdas de cada lado. Às vezes as pessoas estão num conflito tão bobo, uma coisinha tão boba, que é facinho de resolver. Mas quem está ali dentro não consegue, quem está de fora consegue. Aí é a minha hora de entrar e tentar apaziguar aquilo ali, colaborar com os outros que estão gerando aquele conflito. Resolver conflito significa tentar entender as causas do conflito e conduzir ações para chegar em um acordo, aceito por ambas as partes. Quando a gente tem uma ação judicial, aí nós vamos lá na frente do juiz e ele vai tentar fazer as duas partes entrar num acordo. Se lá na frente, no julgamento, a gente consegue entrar num acordo, o que a gente teria que ter uma terceira pessoa? Às vezes eu e o meu colega, nós dois da mesma equipe, com a mesma função, podemos resolver entre nós o que está acontecendo. Às vezes não precisa que a gente espere pelo gestor, pelo líder, pelo chefe da enfermagem, vir resolver o meu problema. Às vezes eu consigo conversar e entrar num acordo. Mas lembrando que na maioria das vezes, as duas partes vão ter que ceder um pouquinho. Alguém tem que ceder para poder parar com esse conflito. E as regras de ouro? As regras de ouro são aquelas que dão certo. Que nós não podemos esquecer de jeito nenhum. A regra de ouro, então, é ter empatia, nós falamos muito nessa palavra, se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo ajudar ele de uma forma melhor. As críticas. Aceitar as críticas e buscar saber o que está por trás das objeções. Às vezes tem pessoas que não conseguem aceitar o erro. Tem muita dificuldade em admitir o erro. Então, eu preciso aceitar que o outro venha me corrigir. Ele só vem me corrigir para o bem. O meu líder vem me corrigir, ele vem me ensinar algo que eu não estou sabendo fazer. Ou, às vezes, ele vem relembrar. São todas coisas que a gente tem que aprender que, às vezes, esquecem. Então, qual o problema de deixar o outro vir? Quando eu falo crítica, não é criticar o meu serviço. Sim, ensinar, falar que está errado. Às vezes, colocar de uma forma melhor. Professora, desde que seja uma crítica construtiva, né? Não para humilhar a gente. Tem isso que eu falei. Eu não estou falando de crítica para criticar o nosso trabalho. A crítica que eu quero dizer é essa, construtiva, que te vai ensinar alguma coisa. Hoje, nem se fala crítica, né? Se fala um feedback. Feedback negativo, feedback positivo. A comunicação. Veja se foi um conflito ou um erro de comunicação. Alguém não está entendendo o que foi falado. Confirmem a informação recebida. Erros de comunicação é o que mais acontece. Por que nós precisamos ter cuidado com a comunicação? Quando nós encerrarmos o plantão, nós vamos fazer a passagem de plantão. O que é a passagem de plantão? Eu vou passar para o meu colega que vai assumir o plantão no primeiro momento. Tudo o que aconteceu nas minhas horas de trabalho. Tudo relativo ao meu paciente. Tem as regrinhas. O que eu tenho que falar? As coisas mais importantes. Se ele teve alteração. Se a medicação dele continua. Se tem uma orientação diferente. Se ele passou bem. Se ele não passou bem. Se ele vai fazer um exame. Se já está de previsão de alta. Eu tenho que passar tudo de todos os pacientes. Essa é a passagem de plantão. A passagem de plantão é feita verbalmente. Falando para o colega. Então, eu terminei meu plantão agora. E aí, a parecida vai entrar. Eu preciso contar para ela toda a rotina. Olha, ele dormiu bem. O paciente dormiu bem. Não, ele passou a noite muito agitada. A gente teve que administrar a medicação para ele. Ou ele passou a noite bem. Os sinais dele estão normais. Mas ele não teve diurese. Diurese é urina. Ele não teve diurese. A gente tem que passar tudo o que aconteceu. Durante o plantão. Para que o outro colega entenda e dê seguimento na evolução do paciente. Então, eu vou passar ele verbal. Eu vou contar de uma forma bem resumida. E vou passar ele por escrito também. Por escrito de uma forma bem minuciosa. Não vou ficar lá enchendo linguiça, não. Uma folha de evolução. Vou falar em termos técnicos que qualquer pessoa vai entender. Mas eu tenho que contar todos os detalhes. Então, a comunicação para nós da equipe de enfermagem. Ela é muito importante. Na verdade, ela é necessária. E aí, se tem um erro de comunicação. Eu não preciso ficar procurando quem errou. Quem falou o quê. Vamos só tentar consertar. Olha, foi um erro de comunicação. O paciente teve a diurese. Só que no momento que desprezou, nós não conseguimos mensurar a quantidade. Mas foi uma quantidade relativamente boa ou não foi. Vamos tentar evitar o conflito com a comunicação. E aí, outra regrinha de ouro aí, que é bíblica, né? Professora, uma pergunta. Sim. Se for um erro grave, né? Alguém trocou uma medicação, uma coisa assim. Como que tem que se posicionar a pessoa que descobriu esse erro? E houve prejuízo ao paciente? Então, se for uma medicação. Nós vamos aprender que existem os nove certos da medicação. São nove passos que a gente tem que seguir. Se nós seguimos, a medicação jamais será feita errada. Paciente certo. Hora certa. Local certo. Eu não recordo aqui os nove passos. Mas eram cinco e agora são nove. Então, aumentaram os passos para garantir que não vai acontecer. Mas, porventura, veio acontecer, teve o erro da medicação. O que eu preciso? Informar rápido. E aí, eu preciso informar ao médico. Porque algumas medicações, eu vou ter como minimizar o efeito dela. Ou até mesmo cortar o efeito. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Existem muitas pessoas, algo bem comum. Alérgica dipirona. E aí, a ampola da dipirona é parecida com a ampola do bromoprida. Bromoprida é um remédio que chama antiemético. Antiemético é aquele remédio que cessa o vômito. É médico porque vômito chama índice. E aí, eu não olhei direito. Era para administrar bromoprida e eu administrei dipirona. E o paciente é alérgico e ele vai começar a passar mal. Existe num hospital um carrinho de emergência. Nós vamos pegar o carrinho de emergência, vamos chamar a enfermeira, vamos chamar o médico. Tudo muito rápido. Para minimizar isso daí. Mas o ideal na medicação é que a gente confira várias vezes antes de fazer. Para que não seja feito errado. Os hospitais maiores, eles têm uma farmácia. Todos os hospitais têm uma farmácia própria. Os maiores já vêm com a dose na quantidade certinha, já com o nome do paciente, para poder evitar isso. A gente tem que lembrar sempre que o erro nosso pode ser fatal. Se nós não esquecermos disso, nós vamos ficar com ter uma chance menor de erro. Do que se eu achar que é um papel, eu vou rasgar, jogar fora e vou fazer de novo. Então, a gente tem que tentar não deixar que isso aconteça, Cleide. Mas se acontecer, algumas medicações a gente vai conseguir reverter. Algumas outras, não. Professora? Peraí. Oi. Pode falar. Está me escutando, né? Estou, estou sim. A senhora falando sobre medicações aí e alguns técnicos, não sei, enfermeiro que prepara essas medicações aí. Quem, na realidade, pode inserir nas pessoas? Quem que faz a manipulação desses remédios? É o próprio técnico que faz? Quem vai te mostrar? Ok. Isso. Quem vai te mostrar, eu tenho. Aí, o que eu falava com você, é o seguinte. Em grandes hospitais, existe só uma pessoa responsável pela medicação. Ela vai ficar por conta só da medicação. Tem hospital que ainda não é assim, que a pessoa que prepara é que faz. O certo, nós vamos aprender que o certo é, se eu preparei o soro, eu mesmo vou infundir aquele soro. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Nunca fazer uma medicação que o colega abriu ou que o colega preparou. Existem exceções. Quando eu vou administrar uma medicação na minha clínica, que tem uma técnica, minha secretária é técnica, às vezes ela me acompanha. Ou quando está a Solange e eu, enquanto uma vai funcionar, a outra vai preparar. Mas isso é porque a gente já trabalha, já sabe, a gente já trabalha junto há muito tempo. E aí nós confiamos uma na outra. Mas no hospital, bastante pessoas, e você pegar uma medicação que o outro preparou, é muito complicado. Você tem todo o direito de falar, não vou. Se não tiver uma pessoa específica para preparar, nós não temos. Vamos supor que a gente está no hospital e não tem. Cada um prepara a sua medicação. E aí eu preparei a medicação, mas aconteceu alguma coisa que eu pego a bandeja e falo, vai lá, administra para mim. Aí você tem todo o direito de recusar a administração dessa medicação. Porque pode ser que eu preparei certo, mas pode ser que não. E aí quem preparou vai ficar livre da culpa. Quem vai levar a culpa é quem é administrou. Professora. Oi. Sobre esses medicamentos aí, ao longo do curso, a gente vai aprender qual remédio deve ser inserido no paciente e tal. A gente vamos aprender? Sim, nós vamos aprender os mais comuns. Os mais comuns, os mais usados no hospital, nós vamos aprender. E aí nós vamos aprender a olhar também a quantidade que eu posso administrar. Numa medicação injetável, eu posso colocar até um litro de soro no paciente. Eu posso deixar ele incundir no soro 24 horas, 44 horas. 48, desculpa. Numa injeção intramuscular, no braço, eu posso fazer só se for 3ml. Então, se a medicação for intramuscular e ela passar de 3ml, você já sabe que não pode ser no braço. Isso toda a gente vai aprender. Aos poucos, nós vamos aprender. Quando passa de 3ml, tem nos glúteos? No bum ou em algum outro lugar do corpo? O mais indicado é no glúteo. Mas a gente vai aprender uma outra técnica também, chama ventroglúteo. Que é na perna na frente. A gente vai aprender todas as técnicas. Então, eu falava aí da regra de ouro. Que é faça com os outros o que vocês querem que eles façam com você. A gente sempre fizer com o outro. O que eu quero que faça comigo, eu vou fazer bem feito. Conflitos e ideias conflitantes não significam desavenças. Significam apenas que diferentes pessoas têm diferentes pontos de vista. Aí na imagem mostra 3 pessoas pensando diferente. No lugar tem 3 pessoas diferentes pensando. Nem só por isso elas estão brigando. Elas querem algo diferente. Mas às vezes o local é tão grande que dá pra fazer o que cada um quer. Então é normal. Não significa que o conflito é uma briga. Ele pode significar apenas que é uma diferente forma de ver aquela ideia. Aquele problema. Deixa eu só ver aqui o negócio. Professora. Oi. Mais outra pergunta. Aproveita pra perguntar enquanto pode, né? Enquanto tá na aula. Depois que a gente vira profissional, aí às vezes perdeu a oportunidade de perguntar. Beleza. Vamos falar sobre um pouco de aplicações. Mas, normalmente, quando a gente faz o uso da aplicação, eu não sei. A senhora pode me responder. O efeito é duradouro? É espalhado? Normalmente, quando você aplica no glúteo. Ele é mais, ele espalha com o decorrer do tempo ou não? Ou não tem eficaz? Tem. Isso depende do tempo de absorção de cada medicamento. Existe medicamento que tem absorção mais rápida e existe aqueles que a absorção é mais lenta. Vou explicar assim. Uma medicação na veia, endovenosa ou intravenosa, ela já vai pra corrente sanguínea. Então, o efeito dela é rápido. Bem mais rápido do que uma intramuscular que eu fiz no músculo. Porque ele vai passar pelo músculo e depois cair na corrente sanguínea. Agora, existe também medicamentos de via oral que o efeito é bem rápido. Tem. Vocês já ouviram? Certamente já. No WhatsApp eu estava circulando aí que quando você sentisse algum sintoma de AVC ou AVS, que você tivesse aspirino ou AS do lado da capiceira da cama e colocasse debaixo da língua. Vocês já ouviram isso? Ele é um forte anticoagulante. Tem, no fundo de verdade? Tem. Mas em casa sozinho, eu não sei se eu estou dando AVC ou não. Mas toda medicação que é colocada embaixo da língua, ela é absorvida rápido. O aspirina, o AS que toma como anticoagulante, depois dos 60 anos. Recomendado que toma para não ter os trombos, para evitar os trombos na corrente sanguínea, se ela for ingerida com água, igual a gente toma com o prebito normal, ela vai demorar um tempo. Se ela for colocada embaixo da língua, ela vai demorar um tempo. Ela vai ser bem mais rápida. Os medicamentos para a pressão alta da mesma forma. Várias medicações que a gente coloca na língua, ela é absorvida mais rápido do que se a gente diluir ela com água. Engolir e tomar água depois. Porque aí até que ela passa todos os tomagastros. Por quê? Porque se está debaixo da língua, está seco. Como que ela vai absorver mais rápido? Não está. Embaixo da língua da gente é mucosa. E a mucosa, ela é úmida. E ela é bem fininha, como se ela fosse uma peneira. Um pano, bem fino, sabe? Quando você coa algo numa fralda. Não passa bem rápido, mas bem fininho. É esse o efeito da mucosa. A medicação vai dissolver rapidinho. Ali ela já vai correr. Já vai cair na corrente sanguínea mais rápido. Quando eu vou engolir ela e vou passar por todo o meu trato gastro. Ela ainda vai descer lentamente. Porque não é rápido. As coisas não chegam rápido no estômago da gente. Chega lá no estômago. Ela vai misturar com o suco gás. Aí vai ser diluída pelo suco gás. Feito o bolo. Para depois ela cair no intestino e ser absorvida. A maior parte dos nutrientes a gente é absorvido no intestino. Algumas vitaminas é absorvida no intestino. O líquido. Para a gente hidratar. Não a água, mas o líquido do bolo fecal. É absorvido no intestino também. Então por isso que às vezes demora mais. Às vezes não. Demora mais por conta disso. Deu para entender? Ficou claro? Esse vídeo agora tem a voz, doutor. E aí vocês prestem atenção bem na mensagem. Só para a gente encerrar essa parte de conflito, de trabalho em equipe. É bem interessante a mensagem do vídeo. Conta-se que certa vez dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalhando lado a lado, repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. Durante anos eles percorreram uma estrada estreita e muito comprida, de seguir ao longo do rio, para ao final de cada dia poderem atravessá-lo e desfrutar um da contuania do outro. Apesar do cansaço, faziam a caminhada com prazer, pois se amavam. Mas agora tudo havia mudado. O que começaram com um pequeno mal-entendido finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu bater na sua porta. Ao abri-la, notou o homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão. Estou procurando um emprego? Dizia ele. Talvez tenha um pequeno serviço para que eu possa executar. Sim, disse o fazendeiro. Claro que tenho um trabalho para você. Veja aquela fazenda além do riacho. É do meu vizinho. Que na realidade é meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? Quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio para que eu não precise mais vê-lo. Acho que entendo a situação. Disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos, que certamente faria um trabalho que lhe deixará satisfeito. Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material. E partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando e pegando. Já anoitecia quando terminou sua obra. O fazendeiro chegou de sua viagem e os seus olhos não podiam acreditar no que vinha. Não havia qualquer cerca. Em vez da cerca, havia uma ponte que ligava as duas margens do riacho. Era realmente um belo trabalho. Mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou, você foi muito atrevido construindo essa ponte após tudo que lhe contei. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo com os braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel do seu lado do rio. Mas, de repente, um só impulso correu na direção do outro e abraçaram-se chorando no meio da ponte. O carpinteiro estava partindo com sua caixa de ferramentas quando o irmão que contratou pediu-lhe emocionado. Espere! Fique conosco mais alguns dias. E o carpinteiro respondeu. Eu adoraria ficar. Mas, infelizmente, tenho muitas outras pontes para construir. E você, está precisando de um carpinteiro? Ou é capaz de construir a sua própria ponte para se aproximar daqueles com os quais romper o contato? Pense nisso. As pessoas que estão ao seu lado não estão aí por acaso. Há uma razão muito especial para elas fazerem parte do seu círculo de relação. Por isso, não busque isolar-se construindo cercas que separam e infelicitam seres. Construa pontes e busque caminhar na direção daqueles que, porventura, estejam distanciados de você. E se a ponte da relação está um pouco frágil, ou balançando por causa dos ventos da discórdia, Fortaleça com os laços do entendimento e da verdadeira amizade. Agindo assim, você suprirá suas carências afetivas e encontrará a paz íntima que tanto deseja. E aí, o que a gente pode tirar de proveito do vídeo da ponte? Imagina se fossem construir só cercas, muros. Melhor a gente construir mais pontes, né? Que ligam mais as pessoas. O ser humano, a gente pode comparar ele com um copo vazio. Todo dia eu chego no trabalho e acontece alguma coisa. Ou eu chego em casa e acontece alguma coisa. Um dia é pequeno, passa. Um dia é maior, mas aí o copo está vazio, deixa passar. Aí vem maior um pouquinho, depois outro menor. E assim a gente vai deixando passar. E aí um dia, o copo já está bem cheio, transbordando. Aí vem uma gotinha de nada. Às vezes só um comentário. Algo que não precisaria de tanto. E aí, num copo bem cheio, uma gotinha de nada vai derramar todo aquele líquido que está lá dentro. E a gente é assim. De repente a gente vai deixando passar. Passa uma coisa, outra. Aí é um problema maior. Às vezes menor. Ah, deixa pra lá. Esquece. Vamos deixando. Aí, no dia que eu estou bem. Vamos dizer assim, no limite. Nenhuma coisinha de nada. Às vezes um comentário, uma brincadeira. Às vezes eu desço em malícia. E aí eu vou e transbordo. Aí eu vou explodir com o meu colega. Ou às vezes eu explodir casa. Em quem não tem nada a ver. Então a gente não pode ficar deixando passar. E é bem isso que a história fala. Que os dois irmãos, eles se davam super bem. E aí, por uma coisa à toa, eles brigaram e se distanciaram. Aí precisou que outra pessoa fosse lá construir uma ponte. Para eles poderem conversar de novo. Eles estavam, eles mesmos perceberam que eles tinham passado o tempo. Eles tinham absorvido todo aquele problema. E aí eles até esqueceram do problema. Porque a saudade era tão grande. A vontade de ver, de falar, né? Ela era tão grande. Que eles esqueceram até porque eles tinham parado de brigar. Então é bem isso. A Gisele disse que aí é a gota d'água. Realmente, Gisele. Mas daí, certo, foi tirado essa expressão. A gota d'água. A gente tem que evitar os conflitos. Tentar resolver tudo. Para que a gente não chegue no limite com o colega. Tem gente que até guarda, né? E deixa. Ah, não. Deixa que eu vou falar com ele a hora que eu estiver com muita raiva. Porque daí ele vai me escutar. Ah, eu vou falar tudo o que eu quero. Tudo o que ele precisa ouvir. E às vezes ele está tão cheio, né? Que aí o que eu falar vai ser uma gotinha de nada. Vai virar uma briga enorme. Então vamos evitar construir cercas. E construir mais pontes, né? Na vida da gente. É bem emocionante mesmo, Gisele. Aí o que eu falava ontem para vocês, eu trouxe agora em forma de mensagem. Juntos somos mais fortes que individualmente. Cada um dando o melhor de si para com a equipe. Conseguimos coisas incríveis que antes julgávamos ser difíceis de serem obtidas. Quando todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, a gente alcança rapidinho o objetivo. Lembra que eu falei do banho no leito? Se eu tenho quatro pessoas para dar o banho no leito, é muito mais rápido do que uma pessoa só. Mas essas quatro pessoas, elas têm que trabalhar em equipe sincronizada. Vocês já perceberam o trabalho do SAMU, dos bombeiros? O tanto que eles são sincronizados, o tanto que eles trabalham em equipe. Às vezes eles nem dão certo fora. Às vezes eles nem conversam um com o outro. Mas quando chega ali e a vítima está no chão, eles chegam em três pessoas. Um vai direto para a cabeça. O outro já vai nas pernas. A terceira pessoa ali no meio do corpo, já com a prancha. E num movimento bem sincronizado de equipe, eles colocam o paciente na prancha sem lesionar. Se cada um pensasse de uma forma, aí um levasse a cabeça, esquecesse de levantar a cabeça, aquele das pernas não levantava, ou levantava antes da hora, o paciente ia ser lesionado. E todos os três seriam processados. Então a gente precisa trabalhar igual eles. Movimento bem sincronizado. Eu já vou passar lá para o chat para a gente conversar. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se desejar amor, aprenda a dar amor. Se procurar atenção e apreço, aprenda a dar atenção e apreço. Se quiser bens materiais, ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que quer é ajudar os outros a conseguir o que eles querem. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todas as coisas da vida. E além de tudo, não esqueçamos de perdoar e dar uma nova chance a nós mesmos. É aquele negócio que a gente falava de fazer com o outro o que eu quero. Se eu começar a amaldiçoar as coisas dos outros, como que bens vão cair para mim? Então, eu preciso dar aquilo que eu quero para eu poder receber. Se eu jogar pedra, jamais eu vou receber flores, né gente? Vamos lá para o chat. Vamos lá conversar. Vamos lá conversar. Obrigado.